Cidade de Porto Velho, Rondônia, Brasil, Porto Velho foi criada por desbravadores por volta de 1907, durante a construção da EF Madeira Mamoré. Fica nas barrancas da margem direita do rio Madeira, o maior afluente da margem direita do rio Amazonas. Desde meados do século XIX, nos primeiros movimentos para construir uma ferrovia que possibilitasse superar o trecho encaixoeirado do rio Madeira, cerca de 380 quilômetros, e dar vazão à borracha produzida na Bolívia e na região de Guajará-Mirim. A localidade escolhida para a construção do porto onde o caucho seria transbordado para os navios seguindo então para a Europa e os Estados Unidos, foi Santo Antônio do Madeira, província de Mato Grosso. As dificuldades de construção e operação de um porto fluvial, em frente aos rochedos da Cachoeira de Santo Antônio, fizeram com que construtores e armadores utilizassem o pequeno porto amazônico localizado 7 quilômetros abaixo, em local muito mais favorável. Em 15 de janeiro de 1873, o imperador Pedro II assinou o Decreto-Lei nº 5024, autorizando navios mercantes de todas as nações subirem o rio Madeira. Em decorrência, foram construídas modernas facilidades de atracação em Santo Antônio, que passou a ser denominado Porto Novo. O Porto Velho dos Militares continuou a ser usado por sua maior segurança, apesar das dificuldades operacionais e da distância TS Antônio, ponto inicial da FMM. Percival Farquhar, proprietário da empresa que afinal conseguiu concluir a ferrovia em 1912, desde 1907 usava o velho porto para descarregar materiais para a obra e, quando decidiu que o ponto inicial da ferrovia seria aquele. Já na província do Amazonas, tornou-se o verdadeiro fundador da cidade que, quando foi final oficializada pela Assembleia do Amazonas, recebeu o nome Porto Velho, após a conclusão da obra da FMM em 1912 e a retirada dos operários, a população local era de cerca de mil almas. Então, o maior de todos os bairros era onde moravam os Barbadianos, Barbadastown, construído em área de concessão da ferrovia. As moradias abrigavam principalmente trabalhadores negros oriundos das ilhas britânicas do Caribe, genericamente denominados Barbadianos. Ali residiam pois vieram com suas famílias, e nas residências construídas pela ferrovia para os trabalhadores só podiam morar solteiros. Era privilégio dos dirigentes morar com as famílias. Com o tempo passou a abrigar moradores das mais de duas dezenas de nacionalidades de trabalhadores que para cá ocorreram. Essas frágeis e quase insalubres aglomerações, associadas às construções da madeira Mamoré foram a origem da cidade de Porto Velho, criada em 2 de outubro de 1914. Muitos operários, migrantes e imigrantes moravam em bairros de casas de madeira e palha, construídas assim. Porto Velho nasceu das instalações portuárias, ferroviárias e residenciais da madeira Mamoré Highway. A área não industrial das obras tinha uma concepção urbana bem estruturada, onde moravam os funcionários mais qualificados da empresa, onde estavam os armazéns de produtos diversos, etc. De modo que, nos primórdios haviam como duas cidades, a área de concessão da ferrovia e a área pública. Duas pequenas povoações, com aspectos muito distintos. Eram separadas por uma linha fronteiriça denominada Avenida Divisória, a atual Avenida Presidente Dutra. Na área da highway predominavam os idiomas inglês e espanhol, usados inclusive nas ordens de serviço, avisos e correspondência da companhia. Apenas nos atos oficiais, e pelos brasileiros era usada a língua portuguesa. Cada uma dessas povoações tinha um comércio, segurança e, quase, leis próprias. Com vantagens para os ferroviários, fez-se a realidade econômica das duas comunidades. Até mesmo uma espécie de força de segurança operava na área de concessão da empresa, independente da força policial do estado do Amazonas.